Balança Penta Balança Penta Balança sem parar Arrasta sem dar Arrasta até gastar Quando você sambalança Sambalança meu coração também Ele sambalança certinho Um dia com o seu vai e vem Balança Penta se fundindo bem Balança sem parar Se fundindo bem Na sandália se fundindo Arrasta até gastar Balança Penta Balança Penta Balança sem parar Balança Penta Na sandália se fundindo Arrasta até gastar Balança Penta Se você jurar Me ensinar a sandália Assim Eu lhe darei Eu lhe darei uma sandália de braço Para você se balançar Só pra mim Balança Penta Balança sem parar Balança Penta Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança Penta Balança Penta Balança sem parar Balança Penta Balança Penta Balança Penta Balança Penta Eu lhe darei uma sandália Balança pena, balança sem parar Arrasta a sandália, arrasta até gastar Balança pena, balança sem parar Arrasta a sandália, arrasta até gastar Arrasta a sandália, arrasta até gastar